Agora, quando vocês vão pra aquela Copa, e aí eu queria pegar um pouco como é que tava a cabeça do grupo, vocês saem do Brasil, a imprensa não. A imprensa tava ainda olhando o Brasil torto, desconfiado, te pegava muito no pé do Brasil, o Brasil não jogava bonito. Porque o Brasil, pro brasileiro, não adianta ter resultado. Você tem que ter resultado e dar espetáculo. A gente criou essa cultura no Brasil. Mas é um erro. Então vocês apoiavam muito. O Parreira, o que ele falou pra nós? Tinha na preparação, no começo da preparação, ele falou assim, ó, nessa Copa nós vamos jogar igual o brasileiro, vamos marcar igual o europeu e jogar com a bola no pé igual o brasileiro. Vamos marcar igual o europeu, que gosta de marcar? Vamos ter que marcar, não pode dar chance. E foi isso que aconteceu, cara. A gente marcava, ó, o Tafareu, eu brinco com ele direto, cara. A gente tá reunido assim, nós, do teto. Aí eu falo assim, qual o Tafareu? No mês da Copa, a gente entrava em campo, cantava o hino nacional lá, depois que cantava o hino, eu pegava e enchei de revista pra você, você não fez uma defesa na Copa, cara? Você faz uma revista na hora do jogo, cara? Você não tá bolando nos pentes, bosta o praforo ainda? Pô, Marçal, não fala assim, não, cara. Ele chegou a pegar um. Ele não fez uma defesa na Copa, cara. Foi, assim, bem tranquilo até. Você fez uma pergunta aí, desculpa, eu lembro. O que eu ia te perguntar era como é que vocês lidavam com isso, porque, assim, queria saber como... O grupo tava fechado internamente, vocês estavam muito confiantes que conseguiriam ganhar aquela Copa, porque a expectativa da imprensa naquele momento e da torcida não era bem essa, era olhando a seleção ainda meio que pé atrás. Divinou um pouquinho, Tiago. O que nós fizemos foi... A diferença que foi feita foi a união, cara. Eu falo sempre de onde eu vou. Eu trabalhei em tantos clubes, grupos diferentes. Vários clubes também dentro da seleção brasileira, desde 90, eu joguei 90, 98 seleção. E o grupo mais unido, por que que parece, foi daquele da Copa em 94, que eu vi até hoje, assim. Você sabe que tem vaidade. Quem tá no banco quer jogar, não queria estar ali. Esse grupo não tinha isso. Quem tava no banco tava torcendo, você me sentia, ele tava torcendo porque ele tava no... A gente tava no carrinho, dividia uma jogada perto do banco, assim, os caras levantavam, batiam a cabeça no... Porque a gente ganhava, comemorava, entendeu? Então eles passaram energia muito boa pra gente dentro de campo também. São vários fatores, assim. Uma coisa também que deu uma injeção de ânimo muito grande pra gente foi o Senna. Entendeu? Ele foi naquele jogo lá em Paris, ele deu o chute inicial e tal, né? Aí depois ele foi no vestiário e falou pra nós brincando assim, falou assim, ó, esse ano aqui, eu ou eu, vocês vão ser tetra. Que ele ia ser o quarto título mundial dele, né? Aí um mês depois ele morreu, cara. Não há um mês depois. Então, tanto é que nós fizemos homenagem na Vota Olímpica, depois campeão, a Senna aceleramos juntos e tal. E até hoje a gente tem amizade muito grande com a família do Senna, né? Vários eventos que tem, eles sempre chamam a gente, né? A Viviane Senna. A gente criou um vínculo muito grande com a família dele por causa disso também, né? E isso deu uma injeção de ânimo muito grande, né? Que antes da Copa Começada, a gente falou, pô, o Brasil já tá de luto, gente. Pô, eu já dei de 70 aqui um ganho, o Brasil já tá de luto. Aí isso aí foi dando uma... A gente não tinha medo de ninguém, não, cara. Podia cair quem fosse à nossa frente. Podia ser a seleção da FIFA e vão enfrentar bonita. Não tem problema, não. Aí chegou a... Aí que fala, quem que chegou na final da Itália, beleza, vai ser a Itália a vítima. Quem chegar, nós vamos ter que atropelar. Então, em momento algum, na cabeça de ninguém teve dúvida. Isso aí que tem que acontecer na seleção. Não pode ter dúvida. Fala, pô, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Não sei como. Eu vou beijar a Taça, não importa quem vai chegar na feira contra mim. Se chegar, azar dele. Tem que pensar assim. E aí nós chegamos assim, cara. Foi pros pênaltis? Nem nos pênaltis deu dúvida. Eu acabei perdendo o primeiro pênalti na decisão. Mas assim, eu era o melhor batia na seleção. Desde a preparação de Telesópolis aqui. Desde acabar o treino, o Parreira escolheu 5, 6, ficava batendo pênalti depois do treino. E eu bati, o goleiro não saia na foto. Pô, ó quem que eram os goleiros. Tafaré, o Gilmar, o Rinaldi e o Zete, cara. E eles não pegaram pênalti nenhum. Nem aqui, quando a gente tá treinando aqui no Rio. Nem lá nos Estados Unidos. A gente treinava lá, batia depois. Só que eu fui influenciado na final, cara. Na final, eu mudei por quê? No dia da peleção lá, pra falar da Itália, o Parreira começou a falar do Palho, cara. Tem que falar do goleiro e tal. Aí, o Branco, o Dunga e o Tafaré jogavam na Itália. Tinha jogado o último campeonato italiano. O Branco jogava no Gela. O Dunga jogava na Fiorentina. E o Tafaré jogava na Regiana. Então, eles conheciam bem a situação da Itália. Aí começavam falando do Palho, cara. Aí, os três foram um ano e falaram assim, ó, o Palho falhou muito nesse último campeonato italiano pelo lado direito. Teve muita falha grotesca pelo lado direito. Então, gente, vamos chutar, vamos fazer ele trabalhar pelo lado direito ali. Se der, vamos chutar bastante ali. Vamos fazer ele trabalhar ali. Beleza. Aí, se você for lembrar daquele jogo, o primeiro lance, quase que ele tomou o frango dos frangos. Que o Mauricílio chutou. Ele vai encaixar, ela bateu na trave. E volta nele. Volta, ele beija a trave e tal. Beleza, durante o jogo, ele deu uma sólhazinha pelo lado direito. Aí, eu nunca imaginava que ia para os pênaltis. Porque o Romário perdeu um gol ali. Ele não perdeu dentro da área pequena ali, pelo amor de Deus. O Romário perdeu aquele gol. Bola rolada pelo Cafu ali, por trás. É, é. Aí, foi para os pênaltis. O Paeira entrou em campo, porque o juiz capitou a final da prorrogação. Ele entrou em campo, foi lá no Jotavo. No campo. O Marcio bateu o primeiro. Falei, bata. Então, tá, vou decidir os outros quatro. Foi assim. Vou decidir os quatro. O batedor dele ter o bola a um era você, meu. É. Só que, naquela caminhada do meio até o pênalti, eu vi, passou esse filme do lado direito do Palhuca. Aí, eu falei, vou bater no lado direito. Aí, eu troquei. Aí, ele pegou. Mas, pelo menos, eu acertei o gol, né? Ele pegou na ponta do dedo. O Bairros bateu o primeiro para a Itália. Começou a Itália bater uns pênaltis. O Bairros lá em cima. Então, hoje, não acharam a bola dele. Mas, aí, beleza. Eu errei, ele errou. Aí, ficou quatro para cada um. Mas, em momento algum, a porra, o Brasil vai perder. Será que vai dar? Não passou isso na cabeça. Ah, beleza. Quatro para cada um. Não entrou aqui. Aí, o do Bairros não entrou. Mas, a gente vai ganhar de qualquer jeito. E o Romário, em momento algum, treinou pênalti. Nenhum dia. Aí, ele falou, não. Eu vou bater aí. Vou bater. Ele bateu na trave e entrou assim. Dá bem, né? Cara, graças a Deus. Mas, estava escrito lá em cima, cara. E, já era a gente que tinha que ganhar. Aí, o pessoal fala assim. Pô, mas, o Ricardo Gomes, o Ricardo Rocha, o Ricardo Rocha era para ser o titular e tal. Fala, meu amigo. Quantos zagueiros passaram desde 70 da seleção? Todo mundo teve chance. Todo mundo. Eu não peguei a chance de lugar de ninguém. Estava escrito lá em cima que tinha que ser comigo ou daí. Entendeu? Aí, nós voltamos na hora certa e entramos no time. Eu fui eleito o melhor zagueiro da FIFA, tudo, né? Da Copa. Entrei na seleção da Copa. Então, eu não aprendi a jogar seis meses antes da Copa do Mundo. Isso é legal. Bom, galera. Para tudo e presta bastante atenção aqui. Vocês sabiam que 45% dos homens têm dificuldade de satisfazer suas parceiras naquela hora H? Mas não fica chateado, não, porque eu tenho a solução para você. O Honeycaps é um produto 100% natural e aprovado pela Anvisa, que vai te ajudar a recuperar a sua virilidade naquele momento tão importante da vida adulta, tá? E tem uma notícia ainda melhor. Nós disponibilizamos, numa parceria com o Honeycaps, algumas amostras grátis. Mas são poucas amostras. Então, você corre, você paga o frete, que é bem baratinho, e eles mandam para a sua casa. Se você gostar do produto, você pode comprar mais amostras diretamente com ele. E aí, vai ficar de fora dessa? Vai voltar com tudo e ser aquele guerreiro forte e campeão Honeycaps, parceira do canal do Tibolaço. Mas corre, são pouquíssimas amostras. E o link está aqui, ó. É a descrição do vídeo, tá bom?